Bom dia pessoal, essa é uma aula que a gente vai fazer utilizando um seco de EVA, uma faixa de resistência média e um rolo inflado. Esse rolo eu comprei há muitos anos na CAR, esse é um dos materiais que eu mais gosto de trabalhar. Então a gente vai fazer uma aula misturada de pilates e outra, utilizando esses três materiais. A gente vai começar fazendo alguns alongamentos usando o step. Esse step é bem bacana, é um step de EVA, ele é leve e às vezes ele já pode assumir até a função de um bloquinho de eleger. A gente vai começar. Vou colocar aqui o step. Vamos pensar que ele tá, a gente vai chamar de três dimensões, então aqui seria a primeira, a segunda e a terceira. Bom, então na versão média, ele tá aqui no solo, aí eu vou colocar o meu pé direito lá no cilindro e vou fazer o rolamento lá pra trás e voltar. Isso, eu rolo lá atrás e volto. Vou fortalecendo a coxa. E também vou colocando a periga, a periga, a periga no cilindro. Inspiro descendo. Sol subindo. Inspiro. E sol. Essa aula vai ter duração de 45 minutos e a gente vai trabalhar de uma forma um pouquinho mais intensa com os exercícios. Vamos trocar a posição dos pés, a gente solta o arquecimento. Vamos trocar a posição dos pés, a gente solta o arquecimento. Vamos trocar a posição dos pés. 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 Então, muito bem, nós vamos deixar ele aqui nessa primeira dimensão mais baixinho, colocar o cilindro em cima e eu vou fazer esse trabalho só de arrumamento, eu vou inspirar e soltar. 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 As mãos ficam nas pontas do cilindro. Eu aqui vou fechar as horas e vou buscar trabalhar essa percepção do equilíbrio da base. Observe bem o contato do pé esquerdo com o chão. A perna de trás vai ficar sobre o cilindro. E ele simplesmente relaxa assim o tronco sobre a perna da frente. Estendemos a perna da frente. A perna de trás vai ficar sobre o cilindro. A perna de trás vai ficar sobre o cilindro. A perna de trás vai ficar sobre o cilindro. A perna de trás vai ficar sobre o cilindro. A perna de trás vai ficar sobre o tronco. E com o pé de trás a gente vai fazer um pouquinho de estímulo para a panturinha. Pensa que está levando essa descarga que empuxou no chão até a parte terminal do dedão do pé. Ok, eu vou virar no sentido do pé que está na base, vou dar mais espaço e aí eu vou pensar em vencer lá na direção ao pé que está no sol. Posso deixar os cunhos estabilizados no chão ou palmas das mãos no chão, se for possível. Se for muito difícil, flexiona o joelho da base e devagarzinho a gente vai voltando. Vejo a linha da perna nessa posição, aí vou fazer um agachamento em sustentação com a perna da base. Eu vou atrás e retorno. E esse pé que está aqui no cilindro eu posso deixá-lo lá no calcanhar. Vou e volto. Inspiro, descendo e solto. Inspiro e solto. Entendi. Entendi. Vamos lá, vamos na direção do tecamento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 a perna da frente, na perna que faça o seguinte, a gente pensa em trabalhar lá no estímulo de panturrilha com o pé de trás. Calma, a gente vai estender a perna de cima. E as mãos vêm lá para baixo. Se eu tenho facilidade, eu deixo os pôs estabilizados no chão, mais facilidade ainda eu deixo as mãos. Se for difícil, pô, que as mãos possam até ficar aqui na perna. Faça aquilo que é possível para você. E devagarzinho a gente vai aguentando. A gente vai fazer a mesma coisa. Fizendo o outro lado, a gente vai fazer com aquele agachamento, né? Já passou um terço da aula. Fizendo o outro lado. E muito bem. Então a gente vai voltando. e nós vamos fazer o seguinte a gente vai utilizar agora o ICF-B como um mecanismo de coordenação mesmo não é difícil nós vamos utilizar o nosso elástico a nossa caixa elástica a gente deixa um pouquinho de lado o nosso pulo e a gente tem que pensar que uma das qualidades desse aparato físico chamado corpo é a coordenação e a gente perde o corpo também então o que eu vou fazer? eu vou pensar assim quando eu tiver de um dos lados o elástico está aqui relaxado o braço relaxado quando eu for trocar eu vou passar pelo meio estendo o elástico e vou para o outro lado só isso a gente trabalha um pouquinho da coordenação eu sempre tenho que lembrar que eu vou estender o elástico que vai passando aqui pelo meio o ICF é um aparelho bem bacana que a gente tem em casa ele serve para muitas coisas até para você sentar no chão de vez em quando lendo o livro ouvir uma música se alongar é fácil de guardar ele embaixo da cama atrás de um armário e dá para fazer centenas de exercícios com ele essa parte bem básica aqui de elástico e certo ok a gente vai trocar o trabalho ele é assim agora eu vou ficar aqui em casa que vocês veem vou deixar meu pé esquerdo à frente minha mão direita para cima então eu vou subir e puxar a peça elástica esse é tranquilo a gente não está trocando a perna tem um pouquinho de coordenação mais básica e aí e aí e aí e aí e aí e aí A gente vai trocar a posição, o outro lado agora, o pé direito, mão esquerda pra cima e eu vou lá. A gente vai trocar a posição. Ok, aí vai acontecer assim ó, vou segurar, essa é uma caixa média, eu acho que é sempre melhor a gente vestir numa caixa média, aí você consegue usar com tudo. Vou colocar os contornos na linha da cintura, segurando a caixa e agora eu vou realmente trocar o pé, vou mostrar primeiro o que vai acontecer com o pé. Eu subo direita, subo esquerda, desço direita, desço esquerda, aí eu troco, esquerda, direita, esquerda, direita. Eu vou trocando ó. Isso aqui é bem básico, confiar o destep que você tem antes, tá bom? E o que a gente vai fazer com a caixa? Quando eu estiver subindo, eu vou estender, né? Quando eu estou descendo, eu vou afrouxando. Não descolhe os seus cotovelos. E preste atenção na coordenação. Subiu com o pé, desce com o mesmo pé, sobe com o outro e desce com o outro. A gente está fazendo uma velocidade bem tranquila. Você pode colocar nos focos que a preferir ir treinar. Para o exercício ficar mais eficaz, você sobe abrindo, desce e fechando devagar e lá. Porque aí você trabalha de uma forma mais organizada e consciente, a fibra muscular. Do que subir e só lá em cima estender. Muito bem, a gente vai parando aqui. Nós vamos trabalhar um pouquinho de posturas de equilíbrio aqui sobre o destep. Então, por exemplo, em artes marciais é muito comum que você faça posturas de equilíbrio em cima de uma pedra, de um tronco. Porque isso aciona o empoderamento da sua mente, aumenta o seu nível de consciência. Por enquanto, a gente vai fazer só esse trabalho de subir e descer. Eu estou fortalecendo uma área específica de quadrinhos. Você pode colocar até em uma cintura e você sentir o que acontece. Um pouquinho só para frente para vocês verem. Eu faço um trabalho de soltura. Porque quando eu estou no chão, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo soltar essa região aqui da articulação colchimural. Tá vendo? Aqui a perna que está lá está penduradinha, ela cresce. E aí a gente vai fazer o trabalho de marcha. Que é o quê? Quando a perna está à frente, o braço oposto dela está à frente. E a educação física deveria ser isso, né? Além, claro, das práticas explotivas. É você ir compreendendo as estruturas, a biomecânica, o funcionamento do seu corpo. E utilizando isso de forma consciente, né? Segura. Solta bem a perna, relaxa, né? Legal, muito bem. A gente vai trocar o lado. Lembra do primeiro que aquele pulo ao longo da lateral eu desço e eu subo, tá? Eu subo. Solta isso. Então, eu vou pensar na soltura. Sempre aquele lado pulo, o equilíbrio é mais difícil, né? Então, começa soltando devagar. Aí você vai encaixando, a gente me graça no mundo. Tá? Tchau. Obrigado. 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 Obrigado, a gente vai para você inspirar o meu ponto só, soltamos. Inspira o outro e o outro Solta o seu dedo A gente vai segurar o nosso joelho Esquerda Pega a direita Vai estendida Solta Solta A gente está indo já Para o último terço da aula Troca a posição A gente está indo já Muito bem Aí eu vou vir assim ó Na lateral também Vou deixar Eu estou estudando vocês né O seu cabelo esquerdo está apoiado Desculpa, seu cabelo direito está apoiado E a perna esquerda está lá no sol Vou encaixar ele bem aqui na lateral E vou fazer esse trabalho Inspiro E solto Inspiro E solto Em vez de tirar o joelho de apoio do chão Porque ele realmente está olhando Inspiro Fortalecendo E alongando E alongando E solto Fortalecendo Esse lado que sobe E alongando Lá de baixo Em vez de tirar o joelho de apoio do chão E a perna esquerda está apoiado E a perna esquerda está apoiado E a perna esquerda está apoiado E muito bem Ó, vou deixar aqui Tá vendo? Não está Não sai desse lado ainda Eu vou passar o cilindro E do outro lado Aqui eu vou atirar o quadril alto Aí eu vou fazer esse trabalho De abertura Mão direita lá na tenta E eu rolo O cilindro Eu não faço ainda do outro lado O cilindro A gente vai simplesmente Sem valer Pernas cruzando Aqui a frente Existe uma posição super confortável Dos quadrinhos Deixa o cilindro A minha frente E eu vou lá Só Mirando o respiro E só Desenvolando Eu vou Eu vou ler centenas de exercícios Usando esses três equipamentos E a gente vai vendo Ao longo das aulas E eu vou ler E aí E aí Nós trocamos a cruzada, a perna que tá atrás ficando frente E a mesma aqui E aí E aí Muito bem Então a gente vem com essa afinada Vou deixar agora o quadro do lado esquerdo Para apoiar Do meio direito, não é só E vou começar Agora o quadro do lado esquerdo E solto O quadro do lado esquerdo O quadro do lado esquerdo E aí E aí E aí E aí A gente vai fazer aquele trabalho Que executa a torção E aí E aí E aí E aí E aí E aí Excelente Excelente Então muito bem A gente vai Deixar lá E aí Do lado esquerdo E aí 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 Muito bem, a gente vai trocar a posição, deixamos a outra perna da mesma vez. Lembre-se que as aulas que ocorrem aos sábados, elas são aulas em três turminhas diárias, então a gente já conta que você está fazendo as aulas perniciais, que você já conhece alguns fundamentos e sempre respeitando o seu limite. Calma, a gente vai noção, deixo aqui o cilindro e faço esse trabalho. Vou passar um pouquinho mais à frente, sempre ter esse espaço na cabeça, vou bater a cabeça no cilindro e eu inspiro, apontando bem o centro do peito e solto. Respiro e solto. Respiro e solto. Muito bem, nós vamos agora deixar o cilindro dessa forma no estético, eu deixei eles virados para o próprio sentido do comprimento deles, eles estão paralelos ao próprio comprimento. Aí eu vou colocar os quadrinhos apoiados aqui no cilindro e vou fazer esse trabalho. Inspiro subindo e solto e descer. Respiro subindo e solto e descer. A gente sempre fala, né, pra jejum de duas horas e fazer a bexiga antes da aula, né? Porque nesse momento, ó, se a bexiga estiver cheia, você vai sentir uma pressão desconfortável. Se for o caso, o cara avalou ele e retorna. E eu posso também inverter a respiração, estirar de 100 e soltar a subida. Calma, gente, a gente vai aguentando, a gente descansa. Deixa os cotovelos apoiados assim só. Então, aí a minha mão direita vai segurar meu pé esquerdo. E aqui eu vou ficar, vou estender meu braço esquerdo pra frente, mas com uma ligeira folga no cotovelo. A gente vai trocar a posição. Vou testar. 12 horas. 10 horas. Se for o caso, a gente vai ficar número 1. Você vai fazer? Vamos lá. E calma a mente, a gente relaxa, deixamos o rosto do lado do sol. O outro lado, então a gente vai fazer o seguinte treinamento, eu solto e inspiro. Tendo bem retinho, e solto e inspiro. Solto e inspiro. Solto e inspiro. A gente vai sair um pouquinho dessa estrutura, eu vou usar agora os cilindros de outra bandeira. Vou colocar o cilindro embaixo dos quadrinhos. Vou pegar o meu elástico. Vou deixar no meio para trás. E aí eu vou fazer esse trabalho. E a gente vai tomar aquela parte do relaxamento, praticamente. Eu vou deixar o meu fordinho. Tá presente. E aí E aí E aí Tchau. E desfaça. Essa parte é muito importante. Você consegue relaxar bem a bacinha. Nós vamos trocar a posição do pé. A gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado. A gente começa a brindar. Aqui a gente até faz um pouquinho mais do que vai ficar. Um beijo para relaxar as costas. Relaxar a lombar. Desfaça. 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 Droga. Desfaça. Não tem? Mulher. E a gente vai colocar agora os dois pés lá no baixo. E a gente vai pensar em abrir e fechar. Dá para o seu limite. Se você sente que é fácil, você dá mais elástico para você abrir mais. E a gente vai deixar um pé para o outro. E a gente vai segurar a faixa na altura dos ombros. Eu vou pensar que vai lá para frente e volta. Sempre eu mantenho fora do rosto. Que vai que a faixa se rompa, não pegue no seu rosto. E sempre observando a validade da faixa, os cuidados de manutenção. E eu vou pensar em aproximar os pés assim do solo. Dentro do meu limite, claro. Então, muito bem. Eu vou trazer lá para trás da cabeça, assim, a faixa. E os pés ficam ali sendo puxados para trás. Sinto as costas no solo. Observe se tem um lado que fica mais alto que o outro. Respire nessa região. E então, devagarzinho. A gente vai colocando a faixa no solo. Vai deixando o pé direito na esquerda. A gente vai colocando o joelho esquerdo para mim. A gente passou uns cinco minutinhos do combinado. Mas é por um bom motivo, né? Para a gente ficar bem alongado. Sinta lá a região das costas aqui. Fica mais pressionada contra o chão nesse momento. Respire nela. Relaxe. Vamos, então, fazer a mesma coisa para o outro lado. Eu coloco o meu pé esquerdo lá. Próximo da vira, o meu direito. E eu seguro o outro. O joelho trazendo para mim. Alongando. Observe as costas. Nós vamos. Vamos. Então, nos vamos. Vamos. Vai. VAM. E então, de uma vez em frente, seguimos os nossos joelhos e fazemos um balancinho de um lado e do outro. Colocamos o pé de cada vez no sol, colocamos o cilindro embaixo das nossas coxas e descansamos um pouquinho. Sinta as costas no sol, joelhos caem para as laterais, fica os dois minutinhos com você. Tchau. 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 Tchau, tchau. Ok, para a próxima aula.